É hora de falar de fábrica dos óculos aqui, continuo sem o Gustavo, mas ele me avisou que logo logo vem gravar comigo, mas gente, assim ó, a fábrica dos óculos continua com os 50% de desconto em qualquer armação, se você for lá e levar alguma coisa para as pessoas que estão precisando, pode ser um alimento não perecível ou então itens de higiene pessoal, você ganha 50% de desconto em qualquer armação e esses 50% de desconto podem ser parcelados em até 10 vezes, não tem melhor, não é? É a hora de fazer aquele óculos bacana de receituário, porque a gente sabe, não é? O óculos, ele é super importante na nossa imagem pessoal, porque um óculos tem que fechar completamente com o nosso formato de rosto, com o nosso estilo e tudo isso, a fábrica dos óculos orienta você, através dos seus técnicos em ótica que são super especializados e se você não pode ir até a fábrica dos óculos, ela vai até você, através do atendimento domiciliar. São muitas as novidades toda a semana. Toda semana chegam novidades na fábrica dos óculos. E que tal para incrementar o seu visual um óculos solar muito bacana e que diga muito sobre a sua personalidade? Sim, a fábrica dos óculos tem óculos solares também para todos os bolsos, todos os estilos, tanto de mulheres quanto de homens e com certeza você sai de lá super empoderada. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York a uma quadra da Benjamin Constant ou você pode ser atendido pela fábrica dos óculos através do atendimento domiciliar. Chama a fábrica dos óculos, eu tenho certeza que você vai amar.